Eu sou o Sega Nator E está Lá está, Master System 2, até lhe tirei o botão por algum motivo, lá está, qual é a diferença, como podem ver, as opções de vídeo, em baixo a nossa opção de vídeo na versão europeia é só RF, mas na francesa já podem utilizar o card RGB, portanto, esse card de 21 pinhos para a televisão e isto vai melhorar claramente a imagem do sistema. Faz esta opção aliás, se calhar, a melhor delas todas por causa deste simples detalhe. Depois, claro, como falámos da Master System 1, a Master System 2 também tem os jogos embutidos. E isso é uma coisa, uma grande jogada da parte da Sega, fazer isso. Porquê? E havia muita gente que basicamente só tinha Master System 1 só jogo, que era o Alex Kidd in Miracle World. E havia gente que era feliz assim, a jogar o Alex Kidd in Miracle World. Porquê? Porque a maior parte destas consolas vinham com o Alex Kidd in Miracle World embutido. Mas também não é a única, porque também há, eu também tenho aqui, não sei agora qual delas, acho que neste é o Sonic. O Sonic tem o Sonic da Hedgehog. O Sonic da Hedgehog só saiu depois, como podem perceber. O Sonic da Hedgehog há pessoas que dizem que ligam à Master System do género. Onde é que surgiu o Sonic a primeira vez? Algumas pessoas pensam erradamente que foi no Master System, porquê? Como a Master System é a consola anterior à Mega Drive, seria normal que o Sonic tivesse aparecido lá e depois fosse para a Mega Drive. Não, não é o caso. E não é o caso só no Sonic. É o caso em vários jogos que saíram na Mega Drive e a Master System, como já estava com a Master System 2 a tentar ter o seu sucesso individual e aproveitar aquilo que perdeu noutros anos de início, ela fazia portes de jogos da Mega Drive para a Master System. Aqui até era diferente. E o Sonic veio da Mega Drive para aqui. E porquê é que existem mais versões da Sega Master System 2 que o Alex Kidd in Miracle World? Muito simples, porque essa consola foi lançada em 1990 e em 1990 vocês já tinham o Alex Kidd, que é um jogo que foi feito no lançamento da Master System. E o Sonic da Hedgehog se saiu em 91. Portanto, esta consola teve para aí um ano com vários números, várias edições só com o Alex Kidd. Portanto, é normal que exista mais Master System 2 que o Alex Kidd in Miracle World. Portanto, é isto pessoal. Agora, vamos falar aqui de outra coisa muito especial em relação à Master System também, que deve ser dita. Que é, está aqui pessoal, a Sega Game Gear. Porquê? A Sega Game Gear é a primeira e única consola portátil da Sega. É uma consola que eu adoro. Adoro jogar Master System. A Master System, ela é assim. Ela tem mais cores do que a Master System. A Game Gear tem mais cores do que a Master System. A Master System é que, por sua vez, tem maior resolução. Isso é normal. É assim. É claro que a Game Gear é um bocado construída muito em volta daquilo que é Master System. Ela soa como uma Master System. Há quem diga que é uma espécie de Master System com pernas. A Game Gear é uma espécie disso. Portanto, é uma grande consola portátil. Eu adoro jogar. Tem aqui, por exemplo, o Power Rangers jogo que passei há dias. Portanto, ainda cá está. A Game Gear realmente é essa tal Master System com pernas, mas não é totalmente a Master System. Porque há diferenças nos jogos. É verdade que existe muito jogo que simplesmente é um porto idêntico da Master System para a Game Gear. Isto é verdade. Mas há jogos que têm particularidades diferentes. E não se pode dar a atribuir... Ah, não. Isto é apenas uma Master System portátil. Não. Não é. Depois, também, para além de ter alguns jogos com alguns detalhes diferentes, tem jogos exclusivos de Game Gear. Jogos que não encontrarão na Master System e que são jogos muito, muito, muito bons. Eu posso falar de um que tenho e os dois. Tenho o Shinobi do Game Gear. Tenho o 1 e o 2. São grandes, grandes jogos que não existem na Master System. O Shinobi, aqui, é uma saga especial onde tem umas funções engraçadas. É, vocês escolhem entre 4 níveis. Escolhem um e cada nível representa um ninja igual ao Joe Musashi que têm que salvar. Porque depois, no fim, poderão utilizá-lo a partir do momento que o salvam para fazer várias funções. Porque cada um desses ninjas tem uma função diferente. E são funções que vocês precisam para passar a certos níveis. Portanto, é uma coisa brilhante, maravilhosa e esses jogos só existem aqui. Depois, tem jogos, tem RPGs, tem Shining, tem Lunar, tem várias coisas. A Game Gear não pode simplesmente ser confundida com uma Master System porque não é verdade. Agora, realmente também é verdade que ao lançar vários jogos da Master System, por exemplo, que está na Europa, lançavam também os da Game Gear logo ali, juntos uns aos outros. Porque, pronto, era para quem tinha e para quem jogava e eu adoro esta consola. Depois, também temos que fazer uma coisa também, que é a retrocompatibilidade. Porque também existe retrocompatibilidade entre a Game Gear e a Master System. Que é, vou-vos mostrar aqui, por exemplo, o Master Gear Converter, que tenho aqui na caixa. Lá está, basicamente é assim que se usa. Vocês metem o Master Gear Converter na Game Gear e depois metem o cartucho da Master System no Master Gear Converter e jogam o jogo de Master System na vossa Game Gear. O que é que acontece? Em maior parte dos casos o ecrã fica mais reduzido. Eu tenho aqui um jogo, que é um jogo que eu prefiro jogar na Master System, que é o Sonic 2. O Sonic 2, quando vocês jogam o Sonic 2 mesmo da Game Gear, o ecrã fica reduzido. Fica reduzido não, ele aumenta, ele aumenta muito e depois vocês deixam de ver várias coisas que viam na Master System. E o que é que acontece? Acontece, por exemplo, logo no primeiro boss, vocês veem, aquilo tem um padrão que vem as bolas, vocês estão numa zona inclinada e tem um boss cá em baixo e como o ecrã foi muito aumentado, vocês não veem bem a trajetória da bola e facilmente morrem, facilmente perdem logo no primeiro nível. Mas se vocês, por exemplo, utilizarem o Master Gear Converter, meterem o Sonic 2 da Master System e jogarem aqui, aí vocês já vão conseguir e ver a diferença do que estavam a perder. É que se perde, eu diria, há quase 50% do ecrã, não é brincadeira. E há tempos eu vi alguém dizer que o Sonic 2 era o melhor jogo de plataformas da Game Gear, coisa que eu fiquei estupefacto, porque não pode ser, não pode mesmo. Porque, epá, não dá, é até uma desvantagem, aquilo é um inferno jogar o Sonic 2 da Game Gear. Eu prefiro jogar o Sonic 2 na Master System e se quiser mesmo jogar na Game Gear, antes que é de utilizar o Master Gear Converter, porque senão é mesmo muito difícil. Mas pronto, são pequenos detalhes, essa retrocompatibilidade existe e também existe retrocompatibilidade ao contrário. Há pessoas que pensam que não, mas ela oficialmente não existe. Existem uns mods que é permitido utilizar cartuches de Game Gear na vossa Master System. Portanto, é isto pessoal. Agora, vamos passar para outra coisa que são acessórios. Em relação aos acessórios, já vos falei aqui do Master Gear Converter, que oferece a retrocompatibilidade com a Master System e a Game Gear, não é? Eu realmente adoro Master System e cheguei muito. E agora também vou aproveitar aqui para vos contar a minha história, como começou o Master System para mim. A minha primeira Master System, que é esta. Esta foi a minha primeira Master System, que é o Power Base Unit Master System Converter, para encaixar na vossa Mega Drive. Metem na slot de cartuches, está aqui. Metem. Este é para a Mega Drive 1 e depois existe outro para a Mega Drive 2, que eu não tenho. Power Base para a Mega Drive 2. Foi a minha primeira Master System porque eu já tinha Mega Drive. E o meu pai comprou-me isto na altura e eu assim já podia jogar Master System na Mega Drive. Então comecei a comprar uns cartuches. Tinha o Sonic 1, tinha o Sonic 2, tinha o mais 2 ou 3. Lá está, aqui tem uma tampinha que fecha bastante bem. Por acaso é espetáculo, gosto deste sistema. E tem outra coisa bastante importante. Lá está, vale mais ter isto que uma Master System 2. Por causa desta entrada do cartão. Não só da entrada do cartão, como podem ver. Como tem o botão Reset e a vossa Mega Drive. Tem RGB também. Lá está, vale mais ter isto do que uma Master System 2. Só que claro, a Master System 2 para mim é bastante nostálgica. E claro que gostaria de a ter porque lá está como eu ia dizer. Eu vou-vos contar a minha história sobre a Master System. Eu jogava muito Master System, era na casa de 2 ou 3 amigos. Lá na minha zona havia até mais pessoas que tinham. Mas eu não tinha. Porque a minha primeira consola foi uma Atari 2600. A segunda foi uma Nintendo NS. E também tive uma Famiclone. E só depois é que tive a Mega Drive. E nessa altura já continha a Mega Drive. Eu só tinha jogado Master System na casa de amigos. Jogava imensos jogos como Sonic, Alex Key, Mortal Kombat, Asterix. Eram os jogos que eu jogava mais em casa de amigos meus que tinham. Tinha a Master System. E o Michael Jackson Moonwalker também. Então foi assim que comecei a jogar Master System. Era na casa dos amigos apenas. Ia lá com eles e via aqueles jogos e achava. Uau, mas isto era a consola antes da Sega. Antes da Mega Drive era isso. Porque, pá pessoal, não havia internet. E as opções que nós tínhamos eram curtas. Eu não me lembro do tempo dos jogos. Falar de Master System, por exemplo. Não sei se em algum caso se falou, mas eu não me lembro. Lembro-me sim. Era daquela questão do Sega Report e outras promoções em Portugal. E de ver os jogos nas lojas. Isso sim. Mas tirando isso, o que eu tinha era... O pessoal do amigo tinha essa consola. E eu ia lá, jogava com eles. E achava bastante engraçado. E jogava... Adorava, adorava. Adorava a forma como a Master System... Como era a jogada. E nunca tive aquele problema de se era melhor que a NS. Não. Simplesmente divertia-me com os meus amigos. E a Master System é muito boa. Para se jogar em família sempre tive essa ideia. E tive um tempo que cheguei imenso também com outro amigo meu. Que já não está entre nós. E que jogava-nos imenso. Sonic na Master System 2. Que era... Dia desafio a jogar aquilo. Outro acessório que eu devo falar. É pá pessoal. Sem dúvida alguma. A Light Phaser. A Light Phaser é... É uma pistola que pertence a Sega Nater. A Light Phaser para mim também é melhor. Do que a Zepra DNS que eu tenho em caixa. Porque é assim... O que eu fiz a câmera... Por causa de vários idiomas. Ouelle... Ouelle... Em pó que vai ser 텐데... Você pode ter a câmera. É uma pistola que nem tem algum sentido. Ouelleam. Ouelleam. É uma pistola. Eu sei lá. Ouelleam.